Uma bailarina que usou seu corpo como conteúdo é meio de expressão. A dança é uma forma muito completa de expressão. Você não depende de mais nada a não ser do seu eu, porque o corpo carrega com tudo. Figuras da dança. Lia Robato. Aqui no canal Curta. Aqui no canal Curta.